Oi, 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 aqui do José Paulo te chorando Pois é, de luzinha Não posso ficar um minuto sem te ver Não posso deixar de sentir O teu corpo ao meu estou a sofrer Mesmo distante de ti Eu sinto o teu perfume E faço amor sozinha Não posso me conter Só o amor Você Nos meus sonhos Quando eu me acordo Vejo um estrago Na cama vazio que passa Eu choro Sentindo a tua volta Sentindo a tua volta Para o teu corpo ao meu estou a sofrer Não posso ficar Um lindo dor sem te ver Não posso deixar de sentir O teu corpo ao meu Estou a sofrer Estou a sofrer E eu vou dizer E eu vou dizer Oh, well, Leslie Barclays Is a fowdy